Pessoal, estamos aqui sexta-feira, final de tarde, recebendo mais uma galerinha aqui do colégio Sagrado Coração de Marinha, uma turma muito bacana e tem um recado pra mim, é isso mesmo? É isso. O que que é? Fala aí. É porque a gente fez um trabalho pra você porque a gente achou muito legal o trabalho do Mano Gal e o que você fez. E se não fosse por você, isso aqui não existiria. E aí a gente fez um desenho pra cada página desse livrinho. Você tá brincando? Eu posso te dar um beijo? Tô muito emocionada. Deixa eu ver, me conta aqui, vai contando. Pera aí, gente. Vocês que fizeram, como é que vocês fizeram isso? A gente fez os desenhos e a Gilman tô brincando. Pera aí, vem pro Mano Dal, Léo, parabéns. Você tá brincando, Léo. Gente, e aí, vai passando. É a musiquinha do Pé. Esse é do Felipe Costa. Ah, o Dudu já tocou a música pra vocês? Esse é do Felipe Costa. Do Mano Dal, vem pra... Não, não. Ô, Dudu, pera aí, eu vou cantar a música do Mano Dal daqui a pouco. Fala com o Dudu, vai falando. Olha. Esse aqui é do Felipe Rocha. Ele escreveu o Mano Dal. Quem é o Felipe? É o Felipe Rocha. Esse aqui. Cada um fez um desenho? Cada um fez um desenho. Você vai mostrando todo mundo. Aí ele fez esse aqui. O Mano Dal, o símbolo... O coração... Ele fez você, o Dudu e ele. Gente, vocês... Aqui é do Bernardo, o cara Bernardo. Aqui. Hum, nossa. Meu coração... Tem esse aqui, que é a 10 menina aqui. Quem desenhou isso? O Pedro. O que é isso? É criado em instalação. Gente, vocês são muito bons. Nicolas. Ele desenhou com os dois uniformes. Olha só. Gino, vocês estudaram o instituto mesmo? Eu tô amando. Esse é do Matheus. Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Muito obrigado, gente. Esse fui eu que fez o Matheus. Olha aqui, até a barba do Dudu. Ah, não, gente. Esse é poético. Você, Davi? O que é isso aqui? É o coração, mas o coração é igual ao Dudu. É o coração, mas o coração é igual ao Dudu. Não, não. Repete isso aqui, cara. O coração, mas o coração é igual ao Dudu. É a matemática, é a matemática do amor. Esse aqui é do Vitor, né? É meu. Sabia o teu amor? Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. É. Sabia? Quanto mais a gente dá, a gente fala os nossos sentimentos, mais a gente ganha. Entendeu? Se a gente elogiar os colegas. Gente, eu tô muito emocionado. Esse aqui é o Hugo. Ele tá ali. O Hugo. Você tem cara, sabe de quem? De atleticano, é isso mesmo? Não. É cruzeiro? É cruzeiro, Hugo. É cruzeiro? Não tem problema, não. Tem respeitar as diferenças, né, Hugo? Todo mundo é amigo. Ah, não, gente. Cadê a Amanda? Eu? Amanda, tá aqui. Amanda, que emoção. Ah, não, gente. É o Douglas do Rápido. É, é o The Flash Jr. Como é que foi? Vocês puderam escolher o desenho que vocês quiseram? É só o desenho. Sério? Gente, eu já duvido. Eu duvido. Ah, não, gente. Esse é o desenho. Ví. Meu coração, Dudu, prepara a turma lá na sala pra gente cantar o hino. Vai lá, vem cá pra você ver. Olha que legal. Esse aqui é do Victor, ele tá aqui aqui. Victor, vem cá. Victor, é Galo Cruzeiro? Galo. Galo doido? Galo, Galo. Tem que respeitar os times. Tem que respeitar os times. Esse aqui é da Duda. Nossa, eu tenho uma filha que chama Duda, sabia? Olha, gente, que colorido. Você deixou mandar o colorido? Pode passar? Pode. Bernard Ribeiro. Cadê o BRB? Esse é do B. A gente falou com o B. É o B. É o B. Galo doido? Cadê o B? B. É o B. Gente, cada um tem um jeito, né? Gente, olha o que ele fez. Cadê ele? É o B. É o B. Cara, obrigado, viu, velho? Muito obrigado. Coração. Olha isso. Agora sem time, porque a gente é adversidade. Gente. O Letícia é campeão. Cadê? Ali. Gente, vocês conhecem todo mundo. Oi, Letícia. Muito obrigado, viu? Gente, vocês sabem tudo. Esse é o Pirra. Esse é o meu. Não, o Pirra já passou. Não tem nem nome. Como é que vocês sabem? É porque a gente reconhece esse desenho. Quem fez? Você sabe um desenho do outro? Vamos lá. Vamos lá. E nós vamos cantar o meu. Esse aqui é do Luizinho. Vamos, o Político. Obrigadão, viu? Obrigadão. Obrigado, gente. Esse aqui é da Carol. Ah, não, gente. Carol, tchau. Carol, eu amo o meu. Eu amo o meu. Gente, ele tá chorando. Tomeu. Esse aqui é do... Pode chorar. É meu desenho. Ela é Samara. Samara Montanari. Samara Montanari. Esse é o Samara Montanari. É o seu daqui. E olha só, o Dudu tocando com a vaca foi pra ela. Não, nós vamos fazer uma música. Tô muito emocionado mesmo. É a primeira vez que conhecemos o Pirra. Tem que chegar do Pirra. Porque o Pepe é a maior presença, tá? Esse aqui é o Pirra. Esse aqui é o Pirra. O Pirra é o Pirra. O Pirra é o Pirra. O Pirra é o Pirra. Todo mundo é o quê? Isso é outra pipoca. Muito bem, cara. É isso mesmo. Esse aqui é o Pirra. Esse aqui é o Pirra. Ela tava pensando até o... Ela tava ansiosa pro dia da gente vir aqui. Gente, eu posso falar pra vocês. É o melhor presente que eu recebi na minha vida. Tô falando de verdade. Esse aqui é meu. Tô falando de verdade. Vocês tão sabendo? É o melhor presente da minha vida. Sabia que você é melhor que qualquer brinquedo? Vocês sabiam? Mais ou menos. Pra mim. Pra mim. Porque cada um gosta de uma coisa. Gente, a coisa que eu mais amo no mundo é livro. Eu já escrevi... Vocês sabem que eu já escrevi quatro livros pro meu irmão? Vocês sabem disso? Aí eu escrevi num vídeo. E eu vou dar um livro de presente que você vai levar pra biblioteca de vocês. Pra biblioteca. Esse aqui é meu. Nossa. Caprichou, hein? Esse aqui é meu. Vocês têm que dar aula de desenho. Ah, que pena, Heitor. Um beijo pra você, viu, Heitor? Esse aqui. Ó o cocôzinho aqui. Ó o cocôzinho aqui. Ó o cocôzinho. Esse aqui é o cocôzinho. É a senhora que é a rosa. Estou muito emocionada. Carinha. Vocês já sabem letra cursiva tudo? Sim. Sério? Alice, pra finalizar. Muito obrigado, viu, Alice? De coração. Ó, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu quero todo mundo lá na sala, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Na sala, Dudu, que eu quero fazer um discurso que eu tô muito emocionado. Pode ser? Pode ser? Aqui, Léo. Gente, olha o presente que eu ganhei. É um dos presentes mais bonitos. Trinta e nove anos, gente. Eu recebi um presente dos mais bonitos da minha vida. Nunca mais vou esquecer disso. Vocês não têm noção do que vocês fizeram por mim. Tô falando sério. E vocês moram no meu coração. E eu sei a Cláudia. E sabe o que chama isso, gente? Amor. Amor e solidariedade, sabe? É respeitar as pessoas. Você já lê, tá baixo? É respeitar o tempo. Não, eu li, eu tô lendo. Eu vou dar... Eu tenho uma filha de sete anos. Eu vou dar cinco. Chama Eduarda e Laura. E eu vou mostrar pra elas. Sabe o que eu falo pra elas todos os dias? Que a gente tem que respeitar as pessoas. E o mais importante da vida é conviver com as diferenças. Tem gente que é mais gordinha, tem gente que é mais baixinha. Tem gente que aprende de um jeito, tem gente que aprende do outro. Tem gente que tem mais facilidade. Tem gente que tem mais facilidade. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O meu irmão, ele não sabe multiplicar. Vocês estão aprendendo multiplicação? Sim. Então... A gente tá aprendendo agora de divisão. Divisão. E fração, fração. Eu fico, cara. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Então, ele não sabe multiplicar. Sabe como é que ele aprende música? Por matemática. Por número. E eu não sei. E eu sou engenheiro. Eu não sei fazer conta. Sabe? Eu não. Eu sei fazer conta. Só que eu não sei tocar. Entendeu? Desculpa. Vamos lá então, gente da música. Pessoal, eu amo vocês.